Música Aos 13 anos ele descobriu a paixão pela arte de cortar cabelos. Cada cliente satisfeito incentivou o então adolescente a investir em qualificação profissional. Aos 17 realizou um grande sonho, abrir a própria barbearia. O menino autodidata, hoje se tornou Lele Flash Power, reconhecido como um dos melhores barbeiros do Brasil. Como sempre gostei de mexer com a estética, praticamente com 13 anos já cortando o cabelo, aos 15 anos percebi que isso era uma grande oportunidade e hoje estou aí há 17 anos no mercado cortando o cabelo mesmo como barbeiro profissional. Para atender esta demanda cada vez maior, ele investiu em três barbearias que oferecem serviços diversificados, como corte, barboterapia, massagens e até o dia do noivo, tornando este momento ainda mais especial. Aqui na barbearia Lele Flash Power vai ter muitos serviços diversos, como barboterapia, barba posônio, barba modelada, pigmentação, prótese capilar. E sem contar a evolução inteira que a barbearia nos proporciona no mundo atual do homem, a qual a barbearia libertou o homem e o homem automaticamente está muito mais cuidadoso. Então, muito mais cuidadoso, praticamente ele procura ainda mais a nossa barbearia. Para facilitar o dia a dia dos consumidores, a barbearia oferece um aplicativo funcional. Por meio de um celular comum como este, o cliente acessa e pode escolher o serviço que desejar, como corte de cabelo, massagem e barboterapia. Também escolhe o horário e até o profissional que deseja ser atendido. Então, eu já corto o cabelo como o Lele já tem algum tempo, né? Adorei o espaço novo deles aqui. A gente se sente bem acolhido, né? Pode trazer os amigos para vir se divertir, jogar um bilhar, tomar um chope, uma cerveja, né? Além do profissionalismo, né? De cada um deles, que não precisa nem falar pelo corte que eu acabei de fazer, a barba também, né? E assim a gente vai levando, sempre com uma indicação nova e sempre bem atendido aqui. O empresário buscou inspiração em suas próprias experiências, viajando o Brasil afora, ministrando workshops para centenas de profissionais deste mercado. Você ter um trabalho reconhecido é uma coisa fantástica, acho que um extra para qualquer profissão, quando você é reconhecido pelo que você faz. Isso é muito importante.